Bom, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Menina Arana, certo? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa se não for perdendo o vídeo, certo? Que da hora, Jão, vai ganhar um coração, um bagulho que brilha, ó. Você tá vendo? Dá pra ver? Não, é isso que eu não entendi, eu quero me interromper no meio da intro, rapaz. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa se não for perdendo o vídeo, sabe, rapaziada? Olha o vídeo de hoje, eu vou fazer mais putininho. Pode começar o vídeo aí, vai. Não, pode entrar. Eu vou cortar. Não, pode entrar, vai. Ó, agora ele vai fazer. Vai, vai, me ensina. Hã? Poxa, só falar. Rapaziada, hoje nós vamos fazer putinique em flechinha. Normal, é normal aqui, ó. Colocou aqui, ó, cortou aqui, ó. Pulinha. Vai, corta aqui. Colocou aqui, colocou aqui, marcha. E agora é só subir, né, Maicon? Só subir. Só subir. Depois de pronta, Lói. É. Agora não. Não, mas dá pra subir assim, mas não. Dá pra subir. Não, vai fazer putinique em chave. Eu vou cortar o papel aqui, né? E o pipa da Barbie do Pets? Não, essa aqui. É ele, não é da Barbie. Não. Eu vou trocar essa pipa aqui, não vou ser esse pipa. Olha, essa aqui é a mais bonita que tem. Essa aqui. Vai deixar aqui, ó. Olha, entocada. De, de... Pega ali, Maicon. Carretilha. Carretilha? Uhum. Deixar de cenário aqui, né? De cenário. Aqui, ó. Carretilha monstro. Tá ligado. Pegando a linha. Vamos cortar aqui. Ixi, tem que ser mais grande, velho. Esse daqui é aqui? É. Não. Mais ou menos aqui, ó. O Luan tá quieto hoje? Fala alguma coisa aí. Fala pro pessoal. Fala aqui, ó. Fala aqui pro pessoal. O que que você tá fazendo aí? Explica pra gente. Vai, os processos. Fazendo uma putinique que nós mesmos criou. Que antigamente nós fazíamos com o peixão. E qual que é o processo? Vai. Vai cortar a carinha agora um triângulo. Só dobrar aqui, ó. É solofone o nome desse negócio aqui? É... Sputinique. Não. Tá, tá. Não sei não. É folha... É folha. Folha azul. É... Folha laminada. Pronto. Papel de presente. Papel de coração. É. Pronto. Aí vai cortar um triângulo. Ó. Ó, tá vendo que saiu aqui assim? Saiu torto. Sim. O triângulo não tá deficiente. Nossa! Ficou muito chave. Papo reto. Mas tá ligado que essa é minha, né? Muito obrigado. Você viu? Parceiro não. Parceiro não tá reto mesmo. Não, dá hora. Só regresso. Só regresso. A minha vai ser desse lado aqui, ó. Vai ficar mais da hora. Vai combinar cara com o símbolo de São Paulo. Cara, é São Paulino, mano. Não, não sou não. Não tá muito grande, não? O quê? A folha? Não. Você tá meio árduo pra mim, que era só até aqui, ó. É. Mas eu tô aí. O cara, ó, vendo a minha maldade, cortou errado. Não, aqui, ó. Tem que cortar bonitinho, ó. Não? Assim, assim, assim. Não, mas aí eu acho que vai ser muito pequeno. Não. Só deixa reto, né? Que tá torto. Não, eu vou mentir pra mim. O Peterson foi pro chão, pra ficar mais fácil. Mesmo assim, ainda cortou torto. Ah, cortou torto, não é longe. Mostra aqui, então. Aqui, minha flechinha da Barbie, filho. Aqui, ó. Minha flechinha é sua, né? É da Barbie. Aqui, ó. Ó, ó. Combina certinho, ó. Aqui, ó. Aí, coloca aqui, ó. Olha só, eu acho que tá errado. Ah, acho que tá certo. Acho que sobe assim, não sobe não? Acho que sobe. Vai ficar chato. Ó, já cortei minhas duas barras, certo? E se der tempo ainda não vai sair pouco pra testar. Certo, meu rapaziada? Obrigado. Aqui é produção rápida. Pra quem comprar, você pode fazer em casa. Ó, o Maicon ali na folha, ali, ó. Ó, o Maicon ali na folha, ali, ó. Não aparece. O meu saiu torto. O Luan tá cortando aqui ainda. É, que dificuldade. O meu saiu torto. De novo, ele parou pra consertar. Mas daqui, ó, é porque é igual a nós falamos, né? Tem que vir um ruim pra ficar bom. Pra ficar horrível. Pronto. Cadê? Já acho que cortei torto. Ele tá dobrado aqui, ó. Agora eu vou colar minha flechinha, né? Minha flechinha é a melhor que tem, né? Da Barbie, ó. Não é bonita, não? É bonita. É só a cara. Não, não. Não gostei, não gostei mais. Acho que eu não vou querer mais pra ficar na Barbie. Tá quebrado, então. Nossa, é louco. Fazer... Melhor com prata pra frente, né? É. Assim, ó. Vixe, vai me copiar. Copia. E, ó. Cortei errado, não. Pensei que eu tinha cortado errado, mas, ó. Não, tá certo. É, 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 ó. Baixa. Meu Luan já tá colando a dele. Só que eu nem fiz o outro ainda. Será que tá reto? Então, com meu... Oi, peraí, peraí. Peraí, deixa eu fazer o... Vai dar certo. Com raiz quadrada de 10. Isso daí tá mais torto do que nunca. Com raiz quadrada de 10, você é igual a Barbie. Com raiz quadrada de 10? Deixa eu ver. Como que é? Fala aí, peraí. É 92. Quadrada de 10. Como que é raiz quadrada de 10? Não existe. Você não sabe? Você sabe? Não existe. Fala aí, quanto ainda, você sabe? Não, existe, existe, mas é tipo... Vamos dizer, 2,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Não, modo... Fala, tipo... E a raiz quadrada de 2, tá? 1. Não, 1. Não é, 1 vezes 1. É verdade. 1 vezes 1. E qual que é a raiz quadrada de 10? De 10, eu não sei, não. Agora, rapaz, deixa o comentário aí, meu. Eu não sei. Nem eu sei. Nem eu sei, Camila. Nem o meu sabe. Não sabe nem colar Sputnik. E é que o Maik já saiu da escola, hein? E aí vai ficar me humilhando aqui com a minha Sputnik. Olha lá, ficou da hora. Ó. Ó. Parabéns. Ó o barulhão. Deixa, mostra aqui pra câmera. Parabéns, ó. Nota 2. Nota 2. Vamos fazer a outra. A do Petrisson tá colando ao contrário. O Maik colou na parte da frente. Mas vai ter que colocar na parte de trás, né? Aqui ó. Não, vai sair. Explica pro pessoal aqui. Vai sair todo? Uma flechinha, uma flechinha. O que você mais preferir aí? Da Barbie. Tem que ser da Barbie. E só fazer só flechinha. Só com fita. Papel do solofone. E um peixão, flechinha, raia, tudo. Vai colocar cada coisa. Vamos ver o do Luan. Tá cortando a segunda parte. Será que vai sair reto? Eu acho que sim. Eu acho que não. Quer que eu segure? Aí ó, Maikol é da hora. Ah, Maikol é da hora. Agora saiu reto. Aí vai lá e saiu uma, e outro menor. E saiu. Ah, pouca coisa. Vai ficar feio isso. Não é escura. Minha mãe era pra ter colado ao contrário, né? Do São Paulo? Aí não, né? Pode jogar fora? Aí não, né? O Peterson tá focado. Obrigado, né? Tem que colocar do lado errado. Colocar assim, ó. Obrigado. Tô gostando de fazer esse putinique aqui, hein? Nossa, aqui vai fazer um barulho. Você nem sabe. Imagina, se a flechinha já faz barulho. Imagina, flechinha com o sputinique. Não, me dá aí a pique aí. Não, vem pegar. E aí, Maikol? Fortaleceu, Maikol é da hora. Maikol é inimigo e amigo. Não, eu tô ajudando todo mundo. Eu sou da Pagnes. Aí, ó. A minha tá pronta. Tá pronta? É só fazer aqui, Pagnes. Mostra ela aqui pra câmera. Ó, ficou chave? Só faltou num C de São Paulo. Tinha que ser logo um Coringão aqui, ó. Um falcãozão. Só ficou torto, né? Olha aqui a diferença. Desse lado aqui pra esse. Mas daí, Piada, é você, João. É seu óculos que tá borrado. Tá retinho, não. Tá, Pedro? Não, eu digo que tá reto, ó. Ele cortou duas folhas. E rasgou. Olha aí, Pagnes. Olha, eu acho que a sputinique é assim. Eu acho que ela não é até a borda aqui, ó. Eu acho que ela não é até a borda mesmo. Só que tem um lado maior que o outro, ó. Vocês conseguem ver aí, gente, ó. A diferença. É verdade, ó. Ó. Mas, ó. Três dedos aqui. E dois aqui. E aí? Tá vendo errado. Vai fazer o estirante agora? Mano, tem que... Faz o estirante. Mano, quando eu mando a minha vida, quando tu tá errado, né? Eu vou recolando na folha aqui, ó. Mas vai dar certo. Não vai, Michael? Vai. No final a gente vai mostrar as duas pro pessoal ver qual que eles acham melhor. E dá a nota. Dá uns 10 pra mim, né? 10. O Michael vai dar a nota. O pessoal... Eu dou nota 2. E pra Dulua? Dulua nota dó. São Paulo não dá, né? É. São Paulo não dá. Barbie também não dá, não. São Paulo é... São Paulo não dá. São Paulo não dá. São Paulo não dá. São Paulo não dá, não dá, não é? O Michael tem cara de São Paulino, não dá? Não, você é louco? Comente aí embaixo. São Paulinho. Ele tem cara de pauverência. Quem? Tem mesmo? Que bebe cerveja em barco. Ô, Beto, só soa que correto, hein? Olha isso. Nossa! Sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso? É o óculos dele. É porque eu tenho miopia. Não, é o óculos dele. Ei, Michael. Não, Michael. É horrível, velho. Olha isso. Olha, agora fala a verdade. A minha de São Paul, mas a minha de São Paul ficou melhor. Não, ficou melhor mesmo. Agora não tem nem como falar. Do pé de estar... Olha isso. Olha isso aqui. Essa aqui tá pra ponta. E essa aqui tá pra lá. A diferença é que o Tim Nick faz o Tim Merda. Tá jogando mais uma função porque tem coisa, né? Você vai ver. Ela vai representar no alto. Vamos ver então no alto. Confia. Ela vai pro alto, vai estourar, despreze. Aí, viu? Não. Terminou a sua, Peterson? Eu terminei. Então, agora junta aqui as duas e mostra pro pessoal votar qual ficou melhor. Vem cá. Gostei dessa sua nota, sinceramente. E o próximo vídeo vai ser o quê? Tirando rela? Tirando um relo logo. Olha a ela então. Ah, eu vou cortar. Tirando um relo, aí a gente vai ver qual ficou melhor. A da Barbie ou a do Bambi? Ela é nada. A do Bambi. Ah, eu gostei. Vai, mostra aqui as duas. Vem. A minha. Mostra aqui pro pessoal ver. Não, parceiro, manda. Não, não tem nem comparação. É legal, tia essa daqui que fez. Porque o Michael ajudou você. Não, eu te ajudei. Não, eu te ajudei também. Mas você não me ajudou a cortar a folha, eu cortei. Olha isso. Olha lá, rapaz. Olha, vou mostrar de perto. A do São Paulo. A da Barbie. Olha isso aqui. Que embaixo. Ah, não ajuda a minha... A minha fruta. E ainda tem também copiar. Colocar a parte preta e prata pra frente. Eu ia colocar azul, mas eu... Ele viu que a minha tava assim e ele copiou. Não. Nada a ver. Então agora fala aí pro pessoal qual que vai ser o próximo vídeo. O que é que eles têm que fazer agora depois de ver vocês montando a Sputnik toda do zero. É, rapaziada. Amanhã vai ter o vídeo, certo? Eu, Luan, tirando o relato de Sputnik e vou cortar esse fraco. Não tem nem dúvida. Se isso daí subir... Não tem nem dúvida. Eu vou cortar ele, certo? E se ficar muito rodando, vou colocar um pouco de rabiola. Não vai dar nada. Vou cortar. Ó. Você vai ver. Amanhã só vou passar assim, entendeu? Vum. Já era. Cortei. Eu não duvido não, porque ele tá aqui e só tá descendo no placar. É. Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal. Comentar aí no vídeo. Quem é São Paulo, ele não vai falar que a minha ficou melhor. É. Quem é São Paulo... E quem curtiu a barba aí vai... Quem é barbeiro... Quem é barbeiro pode comentar aí no vídeo aí, certo? Pra nós ver qual ficou melhor. Agora, mano, agora pra encerrar, meu? Só nota, só nota. Aqui, aqui, aqui. Minha nota? Ó lá, Luan. Senhor, sinceridade, sinceridade. Sinceridade. Não, sinceridade. Sinceridade. Zero. Brincadeira. Zero, zero, virgulão. Não, eu vou dar nota seis pelo esforço. Não, cinco pelo esforço. E aqui, sete. Porque não tá muito certo, não. Já teve melhores aqui nesse canal. Não, não, né? E agora comenta aí, velho. Não vai ser eu também. Fala pro pessoal comentar agora. Rapaziada, não se esquece de comentar. Qual ficou melhor? Qual ficou melhor? Quem é barbeiro, comenta a Barbie. E quem é São Paulo, comenta que o do São Paulo ficou melhor. Comenta a Barbie. É, comenta a Barbie aí, ó. Então é isso, rapaziada. Finalizando mais um vídeo aí no canal do Minha Arana, certo? Se você não deixou o like, já deixa agora, certo? Se inscreve no canal. Vamos chegar na meta de dois milhões aí agora no canal. E é isso, minha rapaziada. Vamos que vamos. E a minha ficou melhor, você já sabe, né? Não precisa nem mostrar dessa Barbie aqui, ó. E é isso, minha rapaziada. Deixa o like. Se você não vai perder nenhum vídeo, vamos que vamos. Barbie e Barbie. Barbie e Barbie. Masha, Masha. É as irmãs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.